Voltamos Brasil, agora sim, vamos aprender todas as dicas poderosas, inverno chegando, esse tempo maluco e resfriado e tô sabendo que tá vindo uma nova variante do Covid, no CTG5, já chegou, e eu preciso saber tudo de você amigo, vou sentar que agora eu gosto de montar tudo, primeiro me fala, você dá oito dicas poderosas. Não guarda, não guarda de nada. E aí, é verdade essa nova variante? Então, é IG5, né, que o pessoal fala agora, mas não precisa se preocupar que não é nenhuma versão mais perigosa, mesma coisa, igualzinho, a única coisa de vantagem pra ele é que ela está muito mais adaptada que as outras, quer dizer o quê? Ela pega, no mesmo espaço de tempo, pega muito mais pessoas do que a outra pegaria, né, que na natureza você não tem assim, não ganha o mais forte, ele fala assim, o mais forte ganha, então o bicho mais forte que existe é o tubarão, se você pegar o tubarão, botar na savana da África, um bichinho vai lá e come ele, né, então não é quem ganha o mais forte, quem ganha é quem está mais adaptado, então esse IG5 está mais adaptado que os outros, quer dizer o quê? Num período muito curto, os outros variantes não vão existir mais, vai ficar só essa. Então, está agora, a realidade é que está muita gente com Covid, né? Está muita gente com Covid aumentando e a tendência é aumentar mais e vai aumentar e as pessoas precisam se vacinar, tomar as doses que precisam, a gente não cai nessas fake news de vacina que não presta, se vacine, você tem obrigação com você, com seus filhos, com seus parentes, de se vacinar, né? E se cuidar, se por acaso você pegar, fique em casa, usa máscara, fique em casa. O tubactéria, me diga uma coisa, essa nova variante do Covid aí, quais os sintomas? Você sabe os sintomas? Mesma coisa. Gripe, dor de garganta, o que é? Mesmo sintomas do Covid, mesmo sintoma do primeiro Covid, mesmo do SARS-CoV-2 que apareceu, mesma coisa. Tanto que não mudaram os variantes, mudaram. Eu falo assim, mas eles não estão matando quanto desde como antes, é que nós tomamos vacinas, somos mais irresistentes, nós, acho que isso foi pegar, que fizemos uma enquete aqui, acho que quase todo mundo pegou Covid. Então, você já está resistente àquela primeira variante. Então, você até pode pegar uma próxima. Por exemplo, gripe, você pode até pegar uma gripe resfriado no outro ano, mas você não vai pegar tão forte quanto o outro. Tem um exemplo disso aqui, bem clássico. Em 2009, nós tivemos H1N1, não teve? H1N1. Teve, em 2018, teve o primeiro H1N1, que era o mesmo vírus, só que matou um terço do mundo. Matou com gente e eu pra caramba, que era gripe espanhola. Era o mesmo vírus, a diferença é que nós estávamos a resistentes. Então, a resistência que deu pra gente esses dois, três anos aqui de pandemia, né? Foi fundamental pra que não morra tanta gente. Mas a sintomatologia é de uma gripe forte. Certo. Quase que eu falei, gripezinho. Deus me livre. Bem, Covid é triste. Vamos lá, gente. Agora ele vai dar dicas para o inverno ali. Bom, o que acontece é o seguinte, vamos imaginar. Sim, aparelho de purificação de ar. O Brasil tem uma coisa interessantíssima, o São Paulo tem uma coisa interessante, né? Você tem todas as... Você tem primavera, verão, outono, inverno, tudo no mesmo dia, reparou? Né. Você acorda de manhã, tá frio, à noite, à tarde tá com calor, tudo isso. Então, tá chovendo, não tá chovendo. Ontem tava um calor absurdo e começou a chover à noite, né? Então, vamos ver duas realidades. Quer dizer, se o tempo tá muito seco, aí você olha assim, vai na farmácia, aí na farmácia tem esse umidificador ambiental, né? Esse umidificador ambiental. Aí você fala, vou comprar pra colocar no quarto do meu filho. Aí você coloca uma bacia com água, um cobertor, uma toalha molhada, né? No meu tempo fazia isso. Uma toalha molhada, bacia com água. Umidade, né? Umidade. É isso aí que você fazia uma atmosfera amazônica no quarto do seu filho. E tu tá pensando que o teu filho é uma samambaia, né? Que ele vai abrir as pétalas à noite e vai falar assim, pô, deixa eu pensar esse negócio. Gente, seu filho não é samambaia, tá? Essa umidade que você tá deixando, é só vai facilitar a vida de ácaros e de bolones, sabe? As duas coisas que te dão rinite, gatilho pra asma, dermatite atópica. Então, o inimigo da sua casa, o grande inimigo é a umidade. Você tem que fugir da umidade. Sempre que eu falava pra você, menina, deixa a janela aberta, né? Deixa a janela aberta que dá saúde. A saúde que ela queria dizer é que a janela aberta, ela seca. Sabe quantas vezes você tem que trocar o ar de um ambiente, de um quarto? Seis vezes por hora. Tecnicamente falando, seis vezes por hora. Como é que você consegue isso? Janela aberta e porta aberta. Sabe o shopping? Shopping, esses prédios. Viu que tem o ar condicionado, né? Tem o insuflador que ele puxa a área e joga o ar. O cálculo que é feito pra que haja uma troca de seis vezes por hora. Aquilo. Seis vezes por hora, você tem uma troca total, tecnicamente, que você tem uma baixa incidência de doenças respiratórias. Então, em casa, só abrir a janela e a porta, né? Só abrir a janela e a porta. Certo. E esse negócio, então, de colocar um potinho de água perto do ar condicionado, também é lenda. Acho que deve ter sido alguma sociedade protetora de zácaros anônimos. Lembra? Lembro, nossa, como eu lembro, assim, negava o ar condicionado. Gente, o pessoal fala, o ar condicionado é ruim porque resseca o ambiente. É a melhor coisa do ar condicionado que resseca o ambiente. Que certo. É a melhor coisa. Imagem na tela, Elaine. E aí? Carpetes. Carpetes. Ou cortinas. Olha, gente, eu não sou contra carpete, não sou contra tapete, eu não tenho. Não é que você já conta, tá? O que acontece é o seguinte, quem já colocou, você colocou carpete na sua casa já? Carpete não. Não. Não, tapete sim. Mas você conhece gente que já colocou carpete. Tá, pessoal de limpinho, né? Quase o doutor bactéria. O ar que tirou o carpete, alguém comentou a quantidade de poeira que estava no fundo? Ela parece que é um filtro de poeira. Aquela poeira, aquela camada grossa de poeira que vocês estão vendo, aquela poeira, 85% é formado por pele humana. Nossa. 85% por pele humana. Se você fizer assim com a tua mão, você vê esse caminho saindo. Nós perdemos 1,5 grama de pele por dia. Nossa senhora. Uma família de 10 pessoas, são 15 gramas de pele por dia que cai. Ai, que nojo. Que nojo, né? Pensando em ser nojento, né? Não é nojento, não. Se você passar o dedo... Nem mesmo hidratante? Nada. Ele não é gorduroso a poeira. É gorduroso por quê? Porque a nossa pele é gordurenta. Ele fala assim, gordurenta, né? Belosa. Isso. Então, eu não indico, não. Se você tiver problema de rinite, problema de asma, se você tiver, então você tem que usar um aspirador. Um aspirador, aí que está o negócio, viu? Infelizmente, se você não tiver um aspirador, que tem... Dá uma olhadinha, isso não é marca, não. O elemento filtro é chamado EPA. EPA, que H de homem é de elefante, P de pau não é de animal. EPA, se não tiver, você jogou dinheiro fora, sinceramente. Esse aspirador, ele... Só de você chupar, ele não chupa, não joga um arzinho para fora, ele aumenta mil vezes a quantidade de alérgicos do ar. Mil vezes, né? Então, esse filtro EPA... Tira do chão e joga para o ar. Isso ele espalha. Ele fala assim, não, o macarinho está bem quietinho aqui, sozinho, vou jogar ele para o ar para todo mundo pegar. Vou homogenizar, democratizar o espirro. Então, não pode uma coisa dessa, gente, tá? Então, esse aspirador, realmente, eu não aconselho você ter. Compre o filtro EPA ou, então, aqueles aspiradores de água, sabe? Que são maravilhosos, só que são meio carinhos, né? Caro demais. Caro demais. Caro demais. Caro demais. Esse aí só dá para você. Nada, mas eu só... Eu ganhei. Imagina a tela. É isso aí, né? Isso, isso. O aspirador de pó que tem a filtro EPA, esse filtro EPA, gente, é o mesmo que tem daqueles, sabe aqueles limpadores de ar, né? Aqueles que limpam o ar, que tem um aparelhinho que você pega. Agora, virou muito, né? Depois da pandemia. Purificadores de ar, que chamam, né? Limpadores, purificadores, isso. A maioria deles tem filtro EPA, sabe? Esse filtro EPA é o mesmo que tem no avião. No avião, quando você faz, dificilmente você vai pegar, igual eu espirrei agora, dificilmente eu passo para o cara do lado. Você sabe que bactéria, não é porque você é o doutor bactéria que eu não vou me afastar, né? É o doutor vírus aqui, né? Então, o que acontece é que você tem no avião, você está sentadinho, o vento ele vem de baixo, te banha o vento e vai para cima. E passa pelo filtro EPA e volta. Então, dificilmente você pegaria de alguma coisa do lado. A não ser que o cara vire, mas é muito de você. Assim, aí é mais complicado. Eita, Laiá, mais um E. Negócio aqui não está bom não, hein? Esse estúdio. Certo. Vamos lá. Imagina a tela, Elaine, ali. Então, o chão, panos umedecidos, água e aí. Então, é que está o negócio. Vassoura, vamos falar um pouquinho de vassoura, tá? Vassoura de piaçava não serve nem como mais com medo de transporte para dentro de casa. Vassoura. A única vassoura que... Vassoura de piaçava, aquela vassoura de bruxa, só para fora de casa. Só para voar. Isso. Faz assim com a mão, se você quiser, você consegue. Se você fizer assim com a mão e for fazer assim, os dedos não pulam. Mesma coisa da vassoura. Ela pega a sujeira e faz assim e joga para quê? Joga para cima. Cima. Então, para a sua casa, ou vassoura de pelo, ou vassoura de pelo, ou então pano, ou então um mop. Sabe o que é mop? Eu dava treinamento para a pessoa da limpeza, chamava de Maria Cabeluda. Não. Não sabe o que é Maria Cabeluda? É a vassoura que tem aqueles panos aqui. Ah, aquela que mora. Isso que você põe no negócio e aperta, tchum, aperta assim. Esse pano serve, esse daqui serve. Você não joga a sujeira para cima, para cima. Você pega isso, vai numa solução. Vamos falar direitinho como é que faz. Um balde, um litro de água, uma colher de sopa e detergente. Pega um pano, molha, torce, põe no rodo, passa na sujeira. Você não pode colocar nessa água com detergente. Pega um outro balde com água limpa, enxágua nessa água limpa, torce, torce aí, molha nessa água com detergente, torce e vai passando. Tem gente que eu sei que só usa um balde com água com detergente. Então, você pega a sujeira do chão, vai para o pano, vai para o detergente, volta para o pano, é levar a sujeira para passear. Então, não. Deixe no balde, deixe na água que dá lá e fique lá. Certo. Certo. Imagina a tela, Elane, esclarecido. E aí, os colchões agora? Colchão, vamos poder falar de colchão e travesseiro, né? Então, foi colchões, travesseiros e almofadas com sacos. Isso. Bom, o que você tem que fazer, gente, nós transpiramos, nós perdemos 2 pontos, 2 litros de água por dia, uma grande parte é na cama. Então, primeira coisa, você não arruma a cama na hora que você acorda, isso nós já falamos, não arruma a cama, espera 1 ou 2 horas, fica a janela aberta, ventilando, maravilhoso, né? Bom, você sempre, o ideal é você colocar um protetor que esteja impermeável por dentro e dê algodão por fora, para essa suor não passar. É, tem, né, essas capas protetoras. Tem, essas capas são maravilhosas, fechadinhas por zíper, né? Travesseiro dura dois anos, dois anos você troca o travesseiro, você troca o travesseiro sempre, porque um travesseiro de dois anos, um terço do peso dele é formado por ácaros vivos, ácaros mortos e cocô de ácaro. Ah, fica que nojo. Você dorme em cima desse negócio aqui, nojo, né? Nojento, né? Dois anos. Você vira um motel de ácaros, que ele multiplica, os ácaros multiplicam. Piorou, né? Piorou, você vira, você escuta o barulhinho deles, se procriando. Ah, que nojo. Se procriando, além de outras coisas, isso. É um motelzinho de ácaros, escreve, você é bem-vindo, né? Motel de ácaros. Motel de ácaros, o travesseiro, não faça o seu travesseiro de motel de ácaros. Não coloca o travesseiro no sol, gente. E dura dois anos, tem gente que leva, você já viu no sol, você pegou o avião, não tem gente levando travesseiro, você pode levar o ácaro para passear. É. É a caroestimação, alguma coisa, você não gosta, né? Gente, tem gente que tem os travesseiros. Tomada no travesseiro. Nossa, o travesseiro... Esses travesseiros da NASA, travesseiro caro, de não sei o quê. É maravilhoso, maravilhoso. Olha, se você for ver... Também troca tudo, qualquer que seja, dois anos. Dois anos, mas vamos ver em termos de travesseiros. O melhor travesseiro que tem, de látex. O piorzinho deles, que pega mais poeira de pena de ganso. É o mais caro, né? É. É um ácaro caro. Esse, trocar a cada dois anos também. Esse daqui, trocar a cada dois anos. Trocar a cada dois anos e sempre, de preferência, com o protetor. Travesseiro não se lava. Não tem como lavar travesseiro. Eu sei que tem um monte de umbite seu aqui. Mas trocando, colocando essa capa protetora que você falou, e depois a fronha direitinho, tem que trocar a cada dois anos? Para você... Ah, tem que trocar a cada dois anos. Se você precisar limpar, o seu colchão, se você usar esse protetor, olha que legal, você vai gostar. Você pode ficar sete anos, que é o tempo de vida do colchão, sem limpar nunca. Sem limpar nunca. Se você não tem a capa, o que você tem que fazer? Pelo menos uma vez por mês, bicarbonato. Joga bicarbonato em cima. Pega uma escova, espalha bem o bicarbonato no cobertor. No cobertor, não. No colchão. No colchão. Espalha bem o bicarbonato. Espera meia hora. Aspirador com filtro EPA. E aspira. E aspira. Nada de colocar cheirinho. Eu não sei quem inventou esse negócio de cheirinho. Sabe aquele negócio de cheirinho, perfuminho? Gente, mas ele mora nesse perfume, isso tem a base de água. Eu acabei de falar que o inimigo da sua casa, o que é? Umidade. Então, não me coloque esse cheirinho. É que tem um spray desse, que é antibactericida, né? Pode ser. Você acredita? Eu já deitei, não me matou? Não. Então, não é bactericida. Pode ser, né? Não, não funciona, não, gente. Sabe por que não funciona? Vou até explicar. Esse aparelho, mas está escrito lá que mata 99.9%. Se você pegar uma bactéria, colocar nessa mente e jogar, vai matar 99.9%. Então, o colchão, ele está lá dentro. Tem vários, né? Ele está lá dentro do colchão, não vai pegar o que está lá dentro. Não vai chegar lá. Não vai chegar lá. Então, você não vai, não sei o que você faça para os ácaros. Subam que nós vamos passar o spray. Um momento. Eles não vão ser educados assim, o suficiente para se expor a um spray. Mas no chão, sim, né? No chão. Então, olha que legal. Para que isso desinfeta a tua casa? Você não precisa desinfetar a tua casa. Vai ter gente que é mais neurótica, vai. Então, você sabe que até o fabricante fala que você não precisa? Você compra o quê? O desinfetante. O desinfetante está escrito o quê? Mata 99.9% das bactérias. Aí você vai ler o rótulo. O rótulo está escrito assim, bem embaixo está escrito assim. Quando utilizado puro, recomendação para a tua casa. Use um copo para cada 20 litros de água. Por quê? É para limpar e desodorizar. Limpar e desodorizar. Então, mesmo o fabricante, ele está falando que não precisa desinfetar a tua casa. Você não tem gente doente na tua casa. Mas caso tenha, também pode limpar. Caso tenha, você pega um desinfetante puro, água sanitária. Duas colheres de sopa por litro de água e passe só no quarto dele. Só no quarto dele. Dá isso. Mas e essa sujeira, hein? Tem muita gente, por exemplo, todo mundo deveria ter o hábito de deixar o sapato lá de fora da porta, né? Sim. E entrar sem o sapato. Encarrega essa sujeira da rua. Mas fantástico. Por quê? Porque lá fora você tem o quê? Cocô de pombo, cocô de cachorro, urina de gato, óleo diesel, gasolina, pó, ali em terra. Tem uma porcariada. Você pisa naquilo e vai na tua casa. Na tua casa. Então, você deixa o sapato. Agora tem duas, 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 ou você vai em hospitais ou cemitério, que obrigatoriamente, aí você tem que pegar o sapato e ir até a lavanderia. Você pega esse esprego que você falou do desinfetante, aí você dá uma espesada na sola do sapato, né? Põe o sapato no chão, coloca uma colherzinha de bicarbonato em cada, em cada, e deixa. A avó falava também, a mesma que falava, deixa a janela aberta, não sei o que, ela não falava que deixa o sapato para respirar. Então, o sapato não tem nariz, mas ele... Mas respira, né? Isso, ele respira, porque é para secar. Você não pode usar o mesmo sapato dois dias consecutivos. E que nem chulé, aproveitando aí, hein? Isso. O que que mata chulé? Mata chulé. Ah, esse cheiro de tênis aí, tem gente fedido. Tem fedido mesmo, eu concordo contigo. Então, quem tem chulé, o que você faz? Gente, um monte de câmera olhando aqui, acho que o pessoal tem chulé aqui, viu? Um monte de câmera, parece que eles levantaram o pescoço aqui, né? Então, quando você pega o seu sapato, nunca use tênis, né? Imagina aquele tênis ali do câmera, usando, ficando dois dias consecutivos, né? Então, você pega o tênis, nunca use dois dias consecutivos, deixa ele no lugar arejado, nunca no sol, coloque sempre uma colherzinha de chá com bicarbonato dentro, para ele arejar, né? Se você tiver problema de sudorese, isso tudo, isso é dermatologista, tá? Dermatologista, o pessoal fica bravo comigo, não é coisa para o pessoal de estética, é o pessoal de dermatologista, que isso daqui é uma doença. É, é bom também assim, troca meia, né? Toda hora que eu coloco... Ah, pô, a gente nem falei isso. Troca meia. A gente parte do princípio... Não, eu só tô falando, né? Isso, então, troca meia, tem algumas meias que elas chupam o suor, tá? Eles têm umas que seguram o suor no seu pé, essas não são boas, elas têm que tirar o seu suor de algodão excelente, que elas chupam o suor, né? Certo. Unha bem aparadinha, lava dependendo, vai ter todo o tratamento, mas você tem que lavar com o shampoo neutro, né? Deixa imerso, sabe uma coisa antiga? Você é novinha, mas é coisa bem antiga. Não, eu sou novinha não. É assim, é assim, né? Uma coisa bem antiga que o pessoal utilizava, não sei se você lembra, é permanganá de potássio, eram os comprimidinhos, e uma grama, um grama que saía, você pegava um comprimido desses, pegava um balde, dois, três, quatro litros, colocava dentro, deixava os pés. Gente, isso aqui, para chulé, maravilhoso. Ah, é? Maravilhoso. Não é a dica. Isso. Imagina a tela, Elaine. O que nós estamos fazendo aí? As mãos. Ah, lavando as mãos. E lá, bom, lavar a mão não é só nessa época, né? É todo, mas lavar a mão é aquela história, né, gente? Não vai, rapaziada aí, tem rapaziada que eu vi que lava só a pontinha dos dedos que usou, parece que é uma pinça, né? Parece que eu... Eu vi outro dia, a torneira, parecia que era água benta. Eu falei, rapaz, se era água benta, ele deu duas batidinhas, duas batidinhas saindo. Você falou? Você falou apanhar, Alberto. Não, eu tive uns palavrões que eu não sabia, uns palavrões recentes, né? Porque um cara novo, ele me falou, um cara mal educado, mas pelo menos eu levei minha mensagem para ele. Porque ele bateu, eu falei, você está pensando que é água benta isso daqui? Você tem que lavar a mão, tá? Ele falou, Carlos, me chamou de... O menor que ele falou foi o doutor Bactéria. Ah, tá bom. Aí você lava mais adequadamente, tá, gente? Do jeito que ele tem que fazer, a mão nas unhas. Eu sei que todo mundo faz isso, eu não precisaria ter falado... Faz. Que jeito mesmo? Como que lava a mão direitinho? Ensina aí. Assim, você pega o sabão... Fecha na mão dele aí, Ricardo. Fecha a mão aqui, vamos ver. Você na mão? Ele vai ensinar como que lava a mão direitinho. Esse tem que fazer sempre, tá, gente? Tem que fazer mais, o automático vai. Então, você aperta o sabão, pode ser aí de casa, faz comigo. Aperta o sabão, começa a passar a mão na mão, entre os dedos, entre os dedos, dorso da mão esquerda, dorso da mão direita, coçadinha, coçadinha só com as unhas aqui, outra coçadinha, faz um soquinho aqui, fecha a mão, esse movimento, outra mão, fecha o movimento aqui. Faltaram esses dedos, dedão, dedão. Nossa, lava desse jeito. Faltou o pulso, não terminei. Faltou o pulso, pulso, depois enxágua nessa posição. Agora. Rapaz. Duas toalhinhas de papel. Isso é um ritual, isso é quase a dança do acasalamento. A dança do acasalamento. Você quer limpar? Agora você me foi perdido. Duas toalhinhas de papel ou o arzinho quente de shopping? Eu? É, o que você acha legal? Eu gosto do arzinho. Arzinho quente, então. Se você usar duas toalhinhas de papel, você vai diminuir as bactérias que sobraram em 40%. Se você usar aquele arzinho quente, ele aumenta em mais de 270%. Porque ele pega todo o ar do banheiro e consenta na tua mão. É, tira lá. E a gente pensando ecologicamente para poupar e ajudar. Isso! Ecologicamente falando, já está comprovado que se você usar duas toalhinhas de papel ou usar energia para secar, agride muito mais a natureza, a energia que você gasta. Então, usarei papel a partir de agora, só toalha. Duas toalhinhas. Aquele então... É que tem uns lugares que tem uma toalhinha melhor, mas tem uns que é uma toalhinha que gruda na mão de gente todinha também, né? Gruda, né? Tem. Isso. Você sabe quem tem esse arzinho quente? Sabe quem tem paciência? Tem paciência de criança de 8 anos. Mas tem lugares que não tem a toalha. Não tem toalha, né? Essa aqui é terrível. Tem lugar que tem só o arzinho quente mesmo, você sabe. Mas então, toalha de papel. Quem tem paciência de ficar no arzinho quente para secar a mão toda? É bolso, camisa, é colega, abraça a namorada, né? Aproveita e enxuga a mão, né? Então, e o pior que vai pegar na maçaneta da porta, na maçaneta da porta, está mais contaminada ainda. Ah, é, é, é. Na maçaneta da porta. Banheiro, né? Para sair, então, de shopping, né? Você reparou que banheiro de shopping, esse negócio, tem sempre uma lixeirinha do lado da porta. Por quê? Porque é uma ideia americana, uma ideia de alta americana. Mas é para dentro, você percebeu? Para dentro. Aí você joga na, secou a mão, joga dentro, mas você tem que colocar a mão na maçaneta. Ah, mas é que está o negócio. Eu não coloco. Eu vou com papel, empurro. Isso. É você pegar o papel, você abre, segura com o pé, joga o papel fora e vai embora. Sim. Ou então fica esperando alguém passar. Gente, minha mão está estrelizada. Imagem na tela, Elaine. E ali? A toalha, troca de toalhas, né? Lá com subjetores, a menos toda, 10 dias, né? Isso. Tem que secar muito bem o sol, guarde o sol. Ah, bom, eu digo os cobertores, isso tudo. Sempre cobertores, você tem que trocar, né? Eu indico você trocar, pelo menos uma vez por semana, a sua roupa de cama. Sua roupa de cama. É igual essa época, nós estamos falando dessa época aqui, que hoje está verão, amanhã está inverno, não sei o que tal. Então, se você usou essa roupa de lã, casaco de lã, todos os seus blusos de lã, o que que você faz? Ou manda lavar para vir sequinho totalmente, ou você lava, deixa sequinho, só que muitas vezes não seca totalmente. Ah, mas eu estou pegando, parece que está seco, né? Mas muitas vezes dá sobra umidade. Então, nunca me coloque no saco plástico. Porque se você colocar no saco plástico, ele vai, o bolor vai crescer. Deve por causa da umidade. Então, sempre coloque em sacos de TNT, que é tecido, não tecido. Aquele que compra na escola para a criançada, compra isso aqui, fecha bonitinho e guarda. Pode deixar aberto? Não pode, gente. Você tem poeira doméstica que vai ficar. Sabe uma coisa que tem poeira doméstica aberta, que eu fico apavorado quando vejo? Móvel de bebê. Móvel de bebê. Aquela coisinha aberta lá. Bonitinho, né? Nossa, é bonitinho, mas extraordinário. Que vive caindo poeira em cima, em cima da molecada. Como você criou seus filhos? Hã? Como criou seus filhos sem móvel? Móvel de plástico, porque ele limpava. Limpava, né? O meu cinto, quando eu era, eu sou, mente, eu dei pé da lascada, os móvels. Não, mas os meus netos, as minhas já tinham dois netinhos, né? Maravilhosa, né? O Luque e a Martina. Então, esses móvels são de plástico. São de plástico. E dá para passar um pano com água, com sabão, aquele que eu falei. Um litro de água, uma colher de sombra de detergente, uma colher de sombra de carburante. Nada de pelúcia, né? Porque a pelúcia absorve muito tempo. Então, pelúcia, aqueles com pelúcia, eles são lindos, mas tem poeira aberta, gente. Ficar caindo com chuva de cocô de água no bebê. Ah, Maria. Deu uma desanimada aí. Deu, né? Mais uma imagem na tela, Elayne. Ali a gente explicou. Então, a mesma coisa que você vai fazer com cobertor, você faz com agasalhos, blusas de lã, tá? E se por acaso, sabe que eu fui numa casa nessa semana que o pessoal estava reclamando de cheiro de guardado. Cheiro de guardado é fácil tirar. Você pega uma roupa que você vai usar, enche de bicarbonato, dá uma amassada desses 10 minutos, dá uma chacoalhada lá fora, você tira todo cheiro de guardado. Mas o cheiro de guardado é o menos problemático. Se está com cheiro de guardado, o que que é? Bolor. Se está com bolor, você não vai estar vendo bolor ainda, mas tem bolor. Certeza, se está com cheiro de guardado, tem bolor. Bolor, rinite, gatilho para asma, micose. Numa casa, essa casa com cheiro de guardado, tem uma mulher com micose pulmonar. Nossa senhora. Micose pulmonar. Vamos descobrir, o fungo, ele estava atrás do armário. Atrás do armário. Nós pintamos com uma tinta fungicida, maravilhoso esse negócio, deu para passar nele, acabou o problema dela. Ela falou, eu telefonei para ela ontem, foi na semana passada, ela falou, nossa, que parou o cheiro de guardado. Não tem mais bolor, tem mais bolor. Então esse cheiro, gente, o cheiro é o menor problema, o menor problema. Maravilhoso, essas dicas e muito mais suas redes sociais, onde nós encontramos. Ah, doutor Bactéria Oficial, doutor Bactéria Oficial, doutor Bactéria Oficial. E se você se vê amanhã, olha aí, olha aí, um monte de eu. Doutor Bactéria... Está vindo novidades aí? Está vindo, menina, vou ter um programa de televisão. Vai, onde? Vou te convidar lá. Vai ser lançado, acho que na segunda-feira receberam outros. Vai ser na... Onde ia ser? Na TV... Não sei, Rô. TV Barueri e na Alto ITT. Na Alto ITT, que pega todas as regiões aqui. Mas vai para o streaming. Ah, que legal. Parabéns, parabéns. É sempre bom, né? Estou fazendo o quarto programa já gravado, e aí vamos começar a passar. A gente tem que fazer livro também, né? Livro? Então, já tem cinco. Agora eu estou com o e-book. Gente, pode entrar no meu Instagram, lá vocês pegam o e-book. Tem um monte de e-book lá para vocês. Muitas dicas do e-book? Nossa, tem o... O primeiro que eu lancei vai ser... Vou fazer uma linha. Sete principais erros. Então, sete principais erros na cozinha. Sete principais erros no seu quarto. Sete principais erros no banheiro. Sete principais erros na cozinha. Então, vai ser... Você ensina o erro... Vinha sete principais erros e tem a solução. A solução deles. Parabéns, viu? Obrigado, querido. Obrigado, viu? Você é ótimo. Nossa dor vem aqui. Instagram, imagem na tela. Vamos lá, Elaine? Vamos colocar o Insta? É, Bactéria Oficial. Isso. Aqui, olha nós. Ah, tem um programa de rádio também, a Pai Mundial. Você que me levou. Você que me levou. Também está com o dia. Maravilhosa. É de sexta-feira. Sexta-feira das 10 às 11. Das 10 às 11. E o podcast no Dr. Bactéria, no YouTube. Está certo, maravilhoso. Fica comigo. Obrigado, querida. Uma chamadinha aqui para você, gente. Olha só. Presta atenção. Dica lá, hein? Dia 8 de setembro, 33 mil pessoas se reunirão, se unirão em um só estádio para agir contra a estagnação e produzir uma verdadeira transformação em suas vidas. Restaurando suas famílias, acelerando suas carreiras e alavancando suas finanças em apenas um dia de imersão. Paulo Vieira, presidente da FEBRAS. Vocês vão ver? Precise mudar o seu nome. Eu estarei com você. Ele é bom quando envia o seu Espírito Santo. Um dia vocês vão me aplaudir de pé, hein? Eu tenho que agradecer. Energia elevada é o segredo. A impressão digital do próprio Deus. 2023 será o melhor ano da sua vida. 2023 será o melhor ano da sua vida. As bactérias estão fixas também, fechadas, né? Infectei a TV do Brasil. Gente, eu vou para o intervalo comercial. Um minutinho só, não sai daí, a gente vai voltar com um desfile belíssimo de altas dicas de jeans para a gente. Tudo isso, que um minutinho.